Música 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos, Rodrigo! Minha dúvida são graves! Lleva! Um médico! Vamos, levanta-te! Estou bem! Estou em voltaje! Vamos! Vamos! M charras. Casa! Vágeno público! O que é o que é o que é? Aplausos Vamos lá! Eu não estou! Eu não estou! Eu não estou! Vou dar distância! Vou dar distância com a mão. Eu estou! Eu estou! Eu estou! Eu pude! Eu estou! Eu estou! Percontrolled! Experidência! O que é isso? 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 O que é isso?